Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, e olha aí como é que já tá a nossa man, né, tá se desenvolvendo bem, tá bonita, né, mandou lembrança, falou que tá de boa, eu já puxei aqui algumas mans que estavam faltando, né, que eu não tinha puxado ainda, e eu acho que eu iniciei algumas produções, eu fiz a de aço, né, que tava faltando, Faria muita diferença não ter a de aço, a parte da pesquisa aqui já tá meio que parada atualmente, deixa eu ver aqui, vamos descer, olha lá, como é que estão as mans aqui, já estão até parados, o que é isso, tem coisa misturada aqui? Não, é ácido, tá bom, beleza, certo, vamos lá, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que o sistema de membro está ativo, né, membros prata ou superior, tem acesso antecipado aos vídeos, né, de todas as séries do canal, Acesso antecipado não é acesso exclusivo, né, em breve todos os vídeos estarão à disposição do público em geral. Marcelo, o que que falta? Falta muita coisa, gente, falta muita coisa, eu já tenho aqui as pesquisas azuis, vermelhas e amarelas, né, a próxima pesquisa seria a roxa, Eu já fiz aqui a parte do ácido no episódio passado, aqui eu já coloquei também já aqui o cristal de silício, né, que também vou utilizar ele logo mais, logo mais será utilizado, e pra dar continuidade de fato aqui na coisa toda, Eu posso tanto puxar produções de, olha, grafeno eu posso fazer, apesar que, eu não sei se realmente vale a pena fazer essa produção de grafeno, porque o meu gigante gasoso, ele tem lá o Fire and Ice na composição dele, não é pouco, né, ele produz ali uma quantidade até que interessante, Só que pra eu chegar até lá, né, eu preciso dessa torre aqui, ó, né, que é o coletor orbital, pra fazer ele, eu preciso de motor azul que eu ainda não tenho a produção, e eu preciso de 20 baterias que eu também ainda não fiz nenhuma, Isso é simples de resolver, a parte das baterias, eu preciso carregar 20 baterias pelo menos, também é simples, é bem tranquilo essa parte aí, né, Antes disso, pra fazer ele, eu preciso desse cara aqui, aí já começa a complicar, porque pra fazer esse cara aqui, eu preciso da liga de titânio, né, e eu ainda não tenho a liga de titânio, e eu também preciso disso aqui, ó, Esse aqui, pra fazer ele, tá vendo, ó, eu preciso do grafeno, então de qualquer maneira, né, eu vou ter que fazer um pouco de grafeno aqui pra iniciar essa brincadeira, mas depois eu troco pra Fire and Ice, tá, então é isso que a gente vai correr atrás aqui já logo no começo desse episódio, Porque talvez a gente termine esse episódio fazendo produção de matriz roxa, né, esse é meu intuito, pelo menos finalizar a produção da matriz roxa aqui, porque eu preciso de fibra ótica lá, e pra fazer fibra ótica, ó, eu preciso do nanotubo aqui, ó, de carbono, e pra fazer o nanotubo de carbono, precisamos, né, do grafeno, né, então não tem pra onde correr, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui com essa brincadeira, eu preciso começar tudo aqui com o grafeno, vamos já criar a manha aqui de grafeno aqui, o grafeno é feito na indústria química, eu posso simplesmente copiar e colar minha indústria química aqui atual, e só puxar o que eu preciso, né, então eu vou pegar essa aqui, que já tá no esquemão, aqui eu vou pegar ela daqui até aqui, tá, o que tiver de esteira, mas essas coisas não tem problema, tá, ela vem daqui até aqui, ó, certo? Certo? Usar agora, e aí eu troco a receita dela para grafeno, né, ela vai encaixar bonitona aqui, ó, coisa linda, segura o shift, né, pra forçar, colar, acabou o quê? Ua, acabou o sorte, aí você tá de sacanagem, deixa eu ir lá buscar. Pronto, já voltei, aí já vão construindo aqui, aí já vamos começar a puxar aqui o que que precisa aqui pra cada coisa, pra fazer grafeno precisamos de ácido e grafite, né, já tá na man, né, macetão, e na volta aqui vai voltar o grafeno, Então vamos puxar já o baú da volta, né, sempre importante já bater aqui o martelo aqui, ó, da volta, que eu acho que é aqui, é aqui? Não, aqui. Essa aqui vai ser a volta, certo? E aí eu posso puxar uma esteira, eu posso separar já pelo canto aqui, né, essa esteira aqui, ela me proporciona levar o material até lá no fim, pelo meio, E essa esteira aqui é uma esteira de retorno, que ela, que seria o outro lado aqui, é verdade, ó, é verdade, ficou legal isso aqui, porque eu posso plugar aqui, ó, eu acho melhor colocar em linha reta assim, ó, acho que é melhor, ó, eu uso esse macete aqui, ó, puxo até aqui, deixa eu só... Bom, depois eu desabilito os baús, né, pra não fazer caquinha, e aqui seria o outro produto, ó, e aí eu acho que ele divide já tudo certinho ou não? Ou eu tô malucão? É, acho que eu tô maluco. Deixa eu terminar as construções aqui, peraí, deixa eu só colocar aqui pra recarregar a bateria. Preciso, talvez, dá pra fazer ainda nesse episódio também, quem sabe, aí o deutério, né, fazer um pouco de deutério pra fazer uns rods de deutério, que aí acaba esse negócio da energia ficar acabando no ícaro, né, a barra de deutério é uma paulada, né, ela já... Ela tem uma queima de 300% e tem 600 megajoules nela, e aí não tem jeito, tá vendo, eu preciso da liga, então, liga, eu preciso fazer grafeno e liga de metal, são os dois principais que eu preciso fazer aqui. Tá carregado, beleza, grafeno já vai rolar aqui, eu tô me confundindo em alguma coisa aqui, eu acho que eu tô... É porque esse cara aqui, ah, entendi, essa esteira aqui, ela tá ao contrário, ó, essa esteira aqui, ó, eu tenho que... É que essa do meio, eu posso compartilhar ela, mas eu não quero usar a do meio. Aqui eu não vou usar a do meio, então essa esteira aqui não existe, que eu já coloquei ela no lugar errado, então, né, é que não existe a parte do meio. Deixa ela aqui, não tem problema. Deixa eu terminar aqui de construir aqui as coisas, deixa eu vir pra cá que aí constrói mais rápido. Pronto, agora vamos ver o que que tá acontecendo aqui. É o seguinte, essa esteira aqui, ó, eu posso até aproveitar ela na posição que ela tá, não tem problema, só que eu vou tirar ela aqui e aqui, certo? E a ideia é usar esse cara aqui, ó, então eu vou inverter essa daqui, ó, pra levar pro lado de lá. E aí ela vai compactuar com as demais, ó, vira aqui e essa daqui, ó, sai fora, essa aqui não existe, certo? E aí eu consigo puxar os dois materiais daqui também, né, então aqui eu puxo um, né, e lá eu puxo outro. Essa aqui... é, essa aqui também tá errada. Porque essa aqui puxa... é que os dois vêm de trás lá, né, tá certo? Os dois produtos vêm da parte de trás lá. Mas aqui, ó, não tem problema, certo? Por quê? Eu posso simplesmente inverter aqui do mesmo jeito que eu fiz. É até bom já fazer isso aqui, que ela já fica pronta já, essa BP. Vira pra cá, isso aqui não tem, certo? Eu não vou quebrar os outros não, porque depois eu posso copiar e colar aqui, que essa aqui tem três entradas, eu não devia nem ter tirado essa daqui, mas tudo bem. Vamos lá. Aí aqui, esteira, 4K de esteira na mão. O pai tá voando. Puxa aqui, certo? Pode puxar pra cá, não tem problema. E daqui... ei, tava errado. É aqui, ó, daqui puxa pra cá com um de altura. Aqui, ó. Certo? E aí divide todos os produtos que vai utilizar aqui. Que os produtos que vão entrar aqui? Pode ser tanto faz, o ácido ou o grafite, né? Não tem problema. Aqui, sai aqui. E vamos puxar aqui pra dentro. Cadê o bichão? Aqui, ó. Grafite. Coisa linda, hein? Aí funciona. Aqui, aqui e aqui. Certo? Eu só preciso fazer aquela configuração lá. Que é tirar tudo. Copiar. Colar nos demais. E aí eu deixo só o final lá com dois slots. Assim, ó. Dois slots. Acho que aqui é de boa. Aqui eu faço a mesma coisa. E aqui eu faço a mesma coisa. Lembrando que isso aqui depois eu tenho que liberar. Né? Quando eu colocar o último baú em cima de tudo, que falta um baú ainda. Aí o último baú ele sempre vai ficar livre, tá? Ele sempre vai ser um buffer completo. E esse aqui... Eu posso até deixar o baú cheio nesse último aqui, porque ele já é líquido, né? O que vai entrar aqui é líquido. E aí é aqui, ó. É o ácido. Aqui. Aqui. E aqui. Até mesmo porque essa BP aqui, ela é passageira, né? Depois que eu começar a trazer Fire and Ice pra cá, acabou, né? Não preciso mais. Porque eu tenho um gigante gasol de Fire and Ice, quer dizer que é infinito. Então ela vem até aqui. Daqui ela pluga aqui. Certo? Tá encaixando o ácido ali. E aí eu puxo aqui pra cá. E aí o ácido já entra na brincadeira, ó. Puxei errado. Se eu puxar por aqui, eu vou ter problema, porque o primeiro não vai ter ácido. Os outros vão ter. Mas aqui é só fazer isso aqui, ó. Ainda falei que ia fazer e não fiz, né? Tem jeito, né, Marcelo? Aqui pra cá. Um de altura. Pronto. Aí, agora sim. Ó, começou a sair. Certo? E esse grafeno, bonitão, ele vem pra cá. Um, dois, três. Qual que é a altura aqui? Quatro, cinco, seis. É seis, né? São seis. Não, são nove. Não, é seis mesmo. Não era. Ah, era sim. Ele pulou aqui, ó. Tá certinho. Certo? E aqui eu já disponibilizo o bendito do grafeno. Temos grafeno. Eu tô notando aqui que quanto mais eu tô postergando aí e colocar mais baús pra cima. É, fazer, desculpa. Fazer os satélites. Mais problema eu tô tendo aqui porque tá faltando espaço pra colocar mais mains, né? Porque agora que eu acabei de disponibilizar aqui, ó. Ué, cadê? Ah, aqui eu não coloquei, né? Aqui, ó. Agora que eu acabei de disponibilizar aqui o bendito. Vou até colocar um slay total aqui, ó. Tá fazendo grafeno já. É... Eu preciso... De mais mains. Essa daqui tá livre, ó. Tem duas ainda aqui nessa lateral aqui pra puxar o grafeno. Então, vamos puxar a main do grafeno agora. Um, dois, três de altura. Ele vem daqui. E vamos dar a volta ao mundo. Já volto. Pronto, volta concluída. Eu vou deixar pra fazer as próximas mains fora da gravação. Porque senão eu demoro muito aqui. Eu perco aqui o fio da meada. E eu não quero perder o fio da meada. Então, eu vou só fazer o que tem que ser feito. E depois, fora da gravação, eu puxo as mains. Não é igual eu fiz com as demais. E eu tô puxando no lugar errado. Peraí, 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 peraí. Peraí, socorro. Aqui, aqui já dá pra pegar. Aqui. Droga. Entrou um ácido ali. Pronto, aí. Pega de volta. Só segurar o botão. Ah, passou um. Maldito. Vou pegar. Eu podia simplesmente quebrar a esteira, né? Fui burro também, né? Só quebrar a esteira e pegar. Pronto, peguei todo o ácido. Achei que tava puxando da esteira certa, pô. O jogo também não me ajuda, né? É a do meio, Marcelo. É essa aqui, ó. Pronto, temos uma das produções mais importantes do jogo, que é o grafeno. Principalmente do mid-game, né? Grafeno na mão. Agora, já tem motor verde aqui, disponível. Com o motor verde... Deixa eu ver o que nós temos aqui. Cadê essa esteira aqui? Muito importante, ó. É a esteira do imã. Pra, enfim, fabricar o bardito aqui do motor azul. Que não tem nenhum ainda. Mas a produção já tá boa. Então, vamos copiar uma fábrica de motor 1. Né? A fabricação de motor 1 lá. Porque ela tem três entradas e uma saída. Cadê ela? Não. Cadê ela? Aqui, ó. Motor 1. Essa aqui é muito importante pra gente. Dá aquele Ctrl-C. Copia. Daqui. Até aqui. Eu já fiz, né? O restante aqui da produção, que eu não tinha. Até aqui. Tira esse modo aqui. Usar agora. E aí, eu vou mudar para motor azul. Eu chamo de motor azul, tá? Mas a verdade é que depois do... Desse motor aqui, já não é mais motor, tá? Que é turbina eletromagnética e depois vira. Mas é porque a gente chama de motor por costume mesmo. Eu, principalmente. Né? Mas a galera que a gente joga junto, a gente chama de motor... Motor azul, motor verde. É só por isso. É, né? É semântica. Aí, boa. Certo? O que nós temos aqui? Falta nove fábricas. Droga. Deixa eu pegar lá. Estava esperando meus drones voltarem aqui. Porque eles estavam de folga. Mas tá faltando um ainda. Eu não sei se eles passaram direto por mim na hora que eu fui buscar as fábricas. Tô queimando o grafite aqui, mas não tá, hein? O que que tá acontecendo? Cadê meus drones? Tá faltando... Ah, estão voltando agora. Acho que agora vai. Eu acho que eles se perderam de mim na... Porque o certo era eles terem vindo pra mim na hora que eu voltei. Olha lá. Tá chegando mais um aqui agora. Tão maluco esses drones. Isso, garoto. Pronto. Agora vamos lá. Vamos fazer as devidas entradas aqui. Eu preciso de três itens de entrada, né? E a saída é por cima padrão. Então, com a saída eu não preciso me preocupar. Quer dizer, o ideal é que eu coloque a saída primeiro, né? Não preciso me preocupar. É ótimo. Carregado. O que eu posso fazer de pesquisa ainda? Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que não tem mais nada que possa fazer no momento, não. Aqui vai não. Aqui também não. Aqui também não. Ainda não nessa. Aí você me pergunta... Marcelo, por que você não tá usando os drones logísticos pra trazer pra... Porque eles não alcançam e a pesquisa deles é uma porcaria, mano. Eu não sei qual que era a ideia, mas não é legal, tá? Não é legal. Olha a velocidade da pesquisa. Aí sim, porra. Tem que respeitar. Olha aí, ó. Pimba, pimba, pimba. Pimba. O que é isso? Toma. Toma. E você? Aí já é roxo. O que mais? Aí, dos drones aqui, ó. Colocar aqui. Aqui. E aqui. E aí aqui já era. E eu preciso... Esse daqui é muito importante, né? Esse aqui eu vou usar muito. Inclusive eu deveria fazer essa aqui antes dos drones. Vou tirar os drones aqui. Vou fazer essa aqui, que essa aqui é de carga. Aí, aqui já era. Esse aqui eu não vou usar esse drone, né? Eu vou fabricar ele só pra fazer o que ele é utilizado, mas eu não vou utilizar a logística planetária. Então, esses caras aqui estão fora do escopo. Vamos lá. Só esperar eles terminarem de construir essa parte aqui, né? Pra não dar zica depois. Ih, galera. Olha aí. A energia pingolou, hein? A energia pingolou. Deve ser por causa da pesquisa. Né? Eu tenho muita pesquisa rolando agora. Pode ver que tá até rapidão descendo ali, ó. Que é a quantidade de pesquisa que eu tinha guardado já no buffer, ó. Então, acontece muito rápido. Então, vamos lá. Eu preciso de... É... No meio é a retorno, né? Então, pega aqui. O meio sempre... Caramba, acabou meus baús também. Aí é sacanagem. Pronto. Fui buscar baú. Saca, hein? Esse vem pra cá. Falta uma anteninha aqui. Certo? Certo? Certo. Isso aqui é o retorno, né? Se este aqui é o retorno... É o retorno? É o retorno. Então, eu posso utilizar esse lado aqui pra colocar os motores azul. Pode ser aqui, né? Isso. Coladinho. Certo? Aí, eu preciso de três itens pra puxar. Então, só dá um de espaço de cada um aqui, ó. Um. Dois. E três. Deixa eu tirar aqui a automação de... Caramba, a energia pingolou bonito. Talvez esteja acabando o meu carvão que eu tô puxando pra fazer energia. Talvez. Quer ver, ó? Mas o que eu tô puxando, não o que tem disponível, né? Porque tem seis milhões ainda disponível no planeta. Seis milhões e seiscentos mil. Ó, aqui, ó. Por exemplo, ó. Como é que tá esse veio aqui? Não, esse veio aqui ainda parece que tá ok. Quatrocentos mil de carvão. Aqui tá tudo... É, não tá tudo funcionando. Assim que eu der o boost da... Da próxima... É a pesquisa mesmo. É a pesquisa que pingolou aqui a coisa toda. Tá bom. Vamos dar continuidade. Depois a gente vê isso. Deixa eu só mudar aqui a automação desses caras aqui pra zero. Pronto. Tudo copiado. E aí, agora nos últimos aqui, né? Faz aquela... Esse é o retorno. Não é isso? Mas deveria ser. Certo. Aqui vai voltar o motor. Fez um pulinho aqui. Mas não consigo continuar daqui, né? Não, o jogo não deixa. Tem que tirar e tirar. Aí daqui ele permite, ó. Aqui é seis de altura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Daqui até aqui. Daqui onde vai retornar os motores. Pesquisa atorando. Ih, caramba. Dá pra ter puxado mais um ainda a esteira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É até aqui, ó. Por isso que não tava dando pra espetar ali o sorte. Pronto. Aqui é o retorno. Então eu preciso de três materiais aqui. Motor verde, imã e grafite. Que eu não vou ter o suficiente ainda de grafite na esteira, né? Não vou ter porque ele tá... Inclusive, cadê o grafite? Eu não sei onde tá a produção do grafite, não. Ah, tá pra lá. Eu sei sim. Pera aí que eu já vou lá. Deixa só eu puxar o imã pra cá. Já tá configurado aqui. Aqui não. Dois slots pra cada um. Pra não ter um grande impacto aí de produção. Dessa forma. Então, você... Vai puxar o imã, que é aqui. Beleza. Você puxa o imã. Puxei certo, né? Fiz caquinha não, né? Fiz caquinha. Caramba, Marcelo. Presta atenção. Sai fora. Tem que tirar dali agora manualmente. Ah, também entrou 92. Aqui é fácil resolver. Vamos lá, de novo. É a pesquisa atorando. É aqui, ó. O imã vem pra cá. Certo? Aí... O grafite. Ele vem daqui, ó. Mas pera aí que eu já vou descobrir o que aconteceu. Mas aí eu posso puxar ele daqui, tranquilo. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? E por último, o... Motor azul. Verde. Aqui, ó. Que é esse aqui. Funciona, pô. O negócio funciona. Cada hora fica mais complexo pra mim. Mas funciona. Né? Nunca falei que ia ser... Que era pra ser... Pra ser fácil. Ahn... Pimba, pimba. Aqui é o retorno. Então eu preciso das três entradas aqui. Só que essa entrada do meio aqui... Ela conversa com a outra. Então este aqui vai puxar o imã. Pera aí que eu preciso ir atrás de saber o que aconteceu com o grafeno ainda. Deixa eu só espetar o que precisa ser espetado aqui. Esse puxa o imã. Esse puxa a turbina. O motor verde para os mais próximos, né? Pra quem é mais íntimo aí. Dessa forma. E... Um, dois, três de altura. Eu poderia puxar do chão? E plugar ali? Acho melhor puxar da altura mesmo aqui, né? Daqui, ó. Daqui pra cá. Dessa forma. E aí o jogo se vira... Pra dar as entradas aí. Então... Você traz turbina. Os... Errei, né? Não, tá certo. É esse aqui, ó. Você traz o imã. Já tá trazendo certinho. Negocinho chato de fabricar, viu? E aí faltou o grafite. Vamos ver o que aconteceu com a minha produção de grafite. Ou ela tá sendo pega aqui antes. E eu não... Seria no plástico? Deixa eu ver. Não, minha produção de plástico eu já passei. Ou não. Não, passei não. Aqui, ó. Seria aqui, ó. Produção de plástico. Ah, ele aqui, ó. Deixa eu tirar aqui um... Dois. Pra passar um pouquinho pra lá também, né? A produção de plástico não para, mas continua ali. A coisa... Nossa, eu preciso da esteira MK4 urgente. Urgente. Eu preciso da esteira MK4. E tem outro detalhe, né? O grafite aqui, ele ainda vai na produção da matriz vermelha, né? Então ele tá sendo puxado também lá atrás. Mas tudo bem. Essas coisas que tem muita demanda aí. O ideal é ter mais de uma man, né? Igual eu fiz com o ferro. Que já tem duas aqui, ó. Pronto, chegou. Agora o grafite voltou a entrar aqui. Só que aqui o grafite tá entrando pra produção de... Grafeno. Acredito que a produção de grafeno já tá no talo, né? Já encheu aqui, ó. Já encheu a parte de cima. Ah, agora ele tá enchendo aqui, ó. Sabia que tinha algum erro. Isso aqui, ó. É pra ficar na mesma configuração aqui de baixo, ó. Por enquanto não tem essa necessidade toda. Aqui. Vou copiar aqui a automação. Não tá dando conta. E a energia é pingolada, né? Vai ficar o episódio todo assim? O importante é que tá funcionando ainda. Ficou vermelho aí e lascou. Pronto. Já já começa a sobrar grafite, né? Deveria. Vamos dar só a entrada aqui pra começar a produção. Porque grafeno eu já acabei produzindo bastante à toa, né? Depois eu dou a entrada aqui de novo. Não tem como esquecer, porque tá uma do lado da outra. Pronto. Aí acho que agora já deve tá saindo o motor azul aqui. Ou não? Não tá, porque eu... O que que eu aprontei aqui? Ah, legal. Faltou. Puxar aqui, né? Pra fora. Peraí. Por que que não tá entrando? Ah, é porque o... É verdade. Por isso que tá... É, Marcelo. Por isso que você tem que puxar de cima esse aqui. Porque são duas aqui, ó. Essa aqui vem pra cá. Ai, maldito. Não vai deixar. Tem que tirar aqui, ó. Esse aqui vem pra cá. E o outro sai por cima. Esse é o grande macete. A energia sendo restaurada aos poucos, ó. Tá enchendo o buffer da pesquisa de volta. Aqui e aqui, ó. E aí os sortes que lutem aí, né? Pra saber quem vai puxar. Vamos ver. Ó o bichão aí, ó. Quem falou que ele não vinha? Agora com esse maluco aqui, já podemos... Cadê? Ó ela aqui, ó. A MK3. Já dá pra fazer. Porque eu tenho a esteira, tenho o grafeno, né? E tenho o motor azul, né? Aí a MK4. Aí já começou a complicar um pouco mais. Né? Mas fazendo a 3 já vai ser um baita de um adianto já. Porque essa aqui é 30 itens por segundo. Aí a man já vai tá atorando. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só largar as coisas aqui. Que tá na minha mão aqui à toa. É só ir clicando nas fábricas e apertando o tab, tá? Pra quem não sabe. Que aí você vai jogando os itens que podem ser utilizados na fabricação. Ele coloca o máximo possível nos buffers. Aí acabou aqui, beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó o bichão aí, ó. Motor azul. Já até travou a produção. Com 100 motor azul, eu consigo fazer 300 esteiras. Eu faço um pack de esteira. É um pack pra um, né? Cada um pack eu produzo um. Então é um pack de esteira, um pack de motor azul e um pack de grafeno. Eu faço um pack de esteira MK3 e assim por diante. A proporção é sempre a mesma. Certo. Aí como eu falei, a minha ideia nesse episódio aqui não era nem a esteira. Era ir pra roxa, né? Pra gente continuar a pesquisa. Pra fazer a roxa, eu preciso da fibra ótica. E aí pra fazer a fibra ótica, eu preciso do nanotubo. Que aí já entra o grafeno que eu tenho disponível. E entra titânio. Que eu também já tenho disponível em uma manha aqui em algum lugar. Aqui, ó. Não. Vixi, Maria. E agora? Mas eu tenho. Onde tá? Aqui. Ué, que susto que eu tomei agora. Pra fazer a fibra ótica, eu já tenho os produtos já. O cristal eu também já tenho. Tá aqui, ó. A man do cristal. Plástico eu já tenho. Tá aqui, a man do plástico. Que é essa aqui. Cadê? Aqui, a man do plástico. E o nanotubo. Aí pra fazer o nanotubo, eu preciso... Isso aqui, que faz na química. Entra dois produtos e sai um. Certo, vamos lá. Sem perder muito tempo. A gente já tá estourado no tempo já. Então, copiando isso aqui. E não tem problema. Preciso de três entradas, porque o espaço ocupado é o mesmo do de duas. Apertar o J aqui, fica mais fácil trabalhar com a blueprint. Aqui. É... Usar agora. E aí... De grafeno, vai para nanotubo de carbono. Bonito. E... Espeta aqui, ó. Tá faltando nenhum item dessa vez, não, né? Não, dessa vez não tá faltando. Deixar construir aqui. Enquanto ele vai construindo, qual que é o outro item? Já seria isso aqui, né? Que ele faz no assembler. E aí são três peças. Aí, de novo, eu vou utilizar essa configuração aqui. Então, eu já vou copiar ela, já. Essa aqui, ó. Daqui... Até aqui, ó. É sempre daqui até aqui, ó. Um pra frente, sempre. Aqui. Usar agora. Eu não troquei a receita? Acho que eu não troquei, né? Troquei. Que susto. E aqui, vamos produzir... A fibra ótica. Que ela vai ficar... Aqui. Não, é aqui. Quase que eu fiz cagada. Nossa! Aqui, ó. Dessa forma. Aí já fica já as duas produções já ao mesmo tempo. Rapaz, esses dronezinhos estão trabalhando hoje aqui, viu? O negócio tá feio pro lado deles. Não tá fácil, não. Deixa eu já pôr pra recarregar o ícara aqui. O negócio tá feio. Deixa eu terminar aqui, eu já retorno. Pronto. Demorou, mas eu acho que... Construíram tudo. É, tá tudo construído. Então, aqui eu preciso de dois itens e a saída de um. Então, baú de novo. Já, 87 baús já. Baú aqui. Um baú. Aí, outro baú ao lado. Certo? E outro baú do outro lado. Dessa forma. Aqui vai voltar o nanotubo. Eu preciso tirar daqui até aqui, ó. Porque senão eu não consigo dar o pulinho. Esse pulinho era um saco. Ainda bem que eles corrigiram. Seis de altura. Daqui pra cá. Até onde que vai? Isso aqui até... Aqui, ó. Até aqui. É o retorno, né? São só dois itens, não é isso? Dois itens. Grafeno e titânio. Placa de titânio. E aqui vai retornar o nanotubo. Brabo. Então, esse aqui espeta aqui. É o retorno. Dessa forma. São dois materiais. Então, pode ser... Aqui, né? E o outro aqui. É isso mesmo. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Acho que nem precisa. Quer ver? Daqui até aqui. Não, é preciso assim. Tem que tirar aqui, ó. Senão, ele não deixa. Aí, pronto. Dessa forma. Deixa eu já espetar. Eu não vou espetar ainda aqui. Deixa eu puxar primeiro itens. Depois eu acabo fazendo caquinha. Daqui pra cá. E aqui é a mesma coisa. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Pra cá. E tira até aqui. E você espeta aqui. Certo? Certo, né? E aí, só entrar agora... Grafeno e titânio. Eu acabo esquecendo. Toda hora. Sacanagem. Então, vamos colocar o grafeno nesse aqui. Que seria esse baú aqui, ó. Grafeno vem pra cá. Nesse aqui vai ficar o titânio que tá aqui. Tá ficando complexo. Titânio entra aqui. Pronto. Agora é só fazer embaixo. É. Aqui eu não tive problema, não. Quando eu prevejo o futuro, eu não erro, né? Aqui. Aqui. E aqui. Começou? Começou? Aí, começou. Ufa. Que susto que eu tomei agora. Certo? Deixa eu configurar esses baús aqui. Configurei. Mas cadê? Não tô vendo. Ai, tá configurado zerado aqui. Pera aí. Tem que deixar um slot, né? Aqui. Tá longe. O jogo querendo me trollar. Copiei aqui sem... Sem configurações nos baús. E aqui, ó. Deixa eu ver se agora tá certo. Agora tá certo. Agora ficou bonito. Só que o material não tá chegando lá atrás. Por qual motivo? Ah! Que legal. Olha aí. Tirar isso aqui. Um tá atrapalhando o outro aqui, ó. Tem uma configuraçãozinha aqui que tá inválida nessa brincadeira aqui. Que é esse da ponta, ó. Ele tá atrapalhando esse de trás aqui. É, a princípio, posso dizer que ele não tá me atrapalhando. Porque eu ainda tenho essa possibilidade aqui de fazer esse ajuste aqui, né? Mas... Poderia ter evitado. Aqui, ó. Ficou pra fora. Não me toquei na hora. Porque ele saiu do layout. E ele pode ficar um pra dentro, ó. Ele não precisava estar aqui. Pronto. Agora temos nanotubos. Como é que é que já tá lá? Já tá cheio. Aí, já tem 200 aqui. Agora... Deixa eu passar aqui, ó. Uma pingolada aqui. Eu acho que eu já encostei aqui na pedra. Nossa, já colei na pedra. Achei que ia demorar pra chegar aqui, mas já cheguei. Mas, mesmo assim, né? Não esqueçam que o planeta tá... Cobri quase nada. Eu só tô usando... Ó, aqui, ó. Desde quando eu comecei o save até agora, ó. Eu só usei daqui... Até aqui, ó. Só usei. Ainda tem todo esse espaço aqui pra usar. Até encostar lá de novo. E o outro lado. Né? Então tem muita coisa ainda que dá pra fazer aqui. Nisso aqui. A gente só tá fazendo as produções básicas pra poder fazer as estruturas avançadas. Produção rolando aqui, beleza? Agora vamos pra produção da bendita da fibra ótica. Peça essencial aí do tabuleiro. Nossa, pior que é quatro produtos, né? Na verdade são três, né? Porque aqui um é o... Cadê a... Ah, o retorno é aqui, ó. O retorno é aqui. Tá certo esse retorno? É aqui, ó. Aqui é o retorno. E aí eu preciso de um, dois... E três. Rapaz, isso aqui tá dando muito mais trabalho do que eu achei que daria. Se arrependimento matasse... Até aqui. Aí aqui volta pra lá. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis. Que altura aqui é. Eu vou colocar o último aqui, o retorno, pra eu não me confundir de novo. Aqui, ó. O retorno é aqui. Um, dois, dois, três. Três. Aí. Beleza. Aqui vai voltar. Fibra ótica. Chato. E aqui precisamos de três puxadas. Que são... O nanotubo, que eu ainda não tenho a man. Mas eu já posso até determinar que... Vai ser aqui. Depois eu puxo ela, como eu falei, né? Ela tá na altura... Um, dois, três... Quatro, cinco, seis. Não. Sete, oito, nove. Tá na altura nove. E essa aqui, ó. Daqui... Até aqui. Até aqui, por enquanto. Depois eu puxo o restante. O mais importante é fazer a puxada pra fazer a produção. Aqui. E encaixa o retorno aqui. Três. Dessa forma. Certo? E aí, com isso, eu posso... Puxar daqui pra cá. E encaixar daqui pra cá. Beleza. Nanotubo. Ok. Próximo... O... Cristal de silício. Tá lá em cima. Tá aqui, né? É esse aqui. Então é... Um... Dois... Três. Não deu energia? Não tem problema. A gente providencia. Um poste pra você encostadinho aqui, bonito. Toma. Deu bom? Deu ótimo. E aí, com esse cristal, a gente tem que puxar duas. Essa aqui eu tenho que tirar, né? Porque não dá pra construir. O jogo não deixa espetar no meio. Jogo é ardiloso. Puxa daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E aqui tem que puxar também, ó. Um, dois, três. É aqui mesmo. Daqui pra cá. É isso? Perfeito? E aqui faz a puxada. Um, dois, três. E aqui também. Um, dois, três. Foi? Foi. Porque essa outra aqui, ela vai lá pra trás, né? Tá vendo? Divide sempre no meio. Isso aqui nem tem, né? Isso aqui, ó. Aí. E, pra finalizar, plástico. Cadê a mãe do plástico? Aqui. Rapaz, se eu soubesse que ia dar esse trabalho todo. Um, dois, três. Plástico entra aqui e sai aqui, ó. Já tá até no esquema. Daqui pra cá. Plástico, certo? E aí, ficou disponível pra mim, agora, a fibra ótica aqui em cima, né? Aqui, ó. Ela vai aparecer. Não, não vai aparecer porque eu não configurei os baús ainda. Mas ela já começou a entrar, tá aqui, ó. Fibra ótica sendo produzida. Vai aumentar cada vez mais o rate aqui de entrada de material. Porque tá espalhando ainda lá embaixo, né? Qual que é o tempo de produção? 5,6 por minuto. Então, vai usar todas as fábricas, provavelmente. Porque a minha esteira é rápida. É bem mais rápida que isso pra quantidade de fábrica. Acho que dá. Não fiz as contas, mas... Pelas minhas contas, acho que dá. Então, aí agora eu tenho... Até que enfim, aleluia, né? A fibra ótica processadora eu já tenho faz tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa produção... Lá pra trás. Dá pra fazer isso, Marcelo? Putz, pior que agora eu não sei. Porque a minha ideia dessa meia aqui é que eu abrisse os dois lados de maneira igual. Mas... Talvez eu consiga fazer aqui, ó. Esse espaço aqui me permite puxar uma produção pro lado de cá. De matriz roxa. Aqui, ó. Tem espaço pra colocar dois... Se tiver espaço pra pôr baú, dá pra puxar a meia, tá? Então, aqui dando pra pôr dois baús, eu consigo puxar uma fabricação... Ah, mas tem que ter a volta, né? Cabe três? Três não cabe, Marcelo. Três, aí você tá abusado. Ó, cabe um. Dois. E o terceiro ficaria longe daqui, droga. Aqui dá, ó. É que eu queria manter... Aqui dá, ó. Vou usar aqui, ó. Vou usar esse meio aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três. Eu tenho que configurar os baús lá, mas eu faço depois, tá? Não se preocupem, não. Aqui, preciso alisar esse terreno. Tem... Tem 46k de... De material. Alisa esse terreno aí, Marcelo. Vale se arrepender e terminar a série? Do nada? Acabou de novo meu terreno, droga. Bom, o episódio vai ficar muito longo, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa parte aqui de produção e vou colar aqui desse lado aqui e fazer a entrada do material pra lá. Vou pegar esses três baús aqui. Dois baús vão virar a main, que vai puxar pra cá do material. E um vai retornar com a matriz roxa pra cá. E a matriz roxa eu disponibilizo ela pra ela voltar pra cá e fazer as pesquisas. Né? Pra não ficar muito longo esse episódio, eu vou... Eu vou fazer isso no próximo, então. Tá? Pra não fazer off, né? Em off. Mas as main eu puxo em off. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.